Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que fique comigo, que está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer um tour pela minha casa, um tour atualizado, tá? Gravei um tempo atrás, mas algumas coisas já mudou, então eu vim atualizar vocês agora. E espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então é isso, bora lá agora ver o tour pela minha casa. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o tour atualizado aqui pela minha casa. E o outro tour que eu fiz pra vocês não tinha essa varandinha, agora já tem. Vou mostrar aqui assim, ó, desse lado de cá, fica melhor pra vocês verem. Tá vendo? Não tinha essa varandinha e agora já tem. Aí, tá assim. Quando eu fiz o tour também não tinha o tanquinho, agora já tem também, então já mudou algumas coisinhas. Não tinha a mel, agora tem a mel, né, mel? Agora tem a mel. Aqui tem o jardim, tem umas plantinhas aqui. E aqui o corredorzinho, né, onde tem o tanque ali. Não vou mostrar muito, gente, porque tá cheio de roupa lá pra lavar, então tá meio bagunçado pra lá, então... Mas dá pra vocês verem também, né, o corredor aqui, ó. Deixa eu chegar daqui assim, dá pra vocês verem. Como que é. Aí, na época que eu fiz o tour também não tinha forno, né, que na sala e cozinha. E eu vou mostrar pra vocês o que não tinha. Então, é isso. Deixa eu mostrar aqui assim, desse lado, o portão. Agora, vamos entrar, gente. A mel foi lá pra casinha dela. Então, bora entrar aqui, gente. Então, aqui é a nossa sala. Desse pedacinho pra cá. É a sala e ali... Ficou a cozinha, né? Sala e cozinha tudo junto. Aí, não tinha o forro. Agora, já tem o forro aqui. Não tinha também o sofá. Então, por isso que tá sendo um tour meio que atualizado, né, gente? Pra vocês verem direitinho como que tá hoje. Então, já tem o sofá. Aqui eu coloquei esse tapetinho aqui, ó. Ficou bonitinho. Tem uma guitarra ali. O rack. Coloquei outro tapete aqui. Ah, também não tinha mesa. Tem outra cadeira dela ali de fora. Ela é quatro cadeiras. Aí, ali tem aquela janela. Que eu gosto de colocar uma costina. Mas eu tirei pra lavar. Até que já secou, gente. Mas é porque eu não coloquei ainda. Então, bora continuar. Então, aqui é a parte aqui da cozinha, né? Aí ficou o fogão. Tem o armário. A geladeira com o enfeite que minha sobrinha me deu. Coloquei ali em cima. Aqui, beirando a geladeira. Coloquei esse tapete aqui também. Aqui também. Tem umas vasilhas aqui que eu lavei. A pia. Ainda é a mesma. Filtro de barro, gente. Olha que delícia de água do filtro de barro. Sai geladinha, gente. Maravilhosa. Essa é a melhor água que tem outro filtro de barro, gente. Não tem outra água melhor. Então, bora continuar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Aí, aqui tem esse corredorzinho aqui. Que vai lá pro banheiro. E pro quarto. Então, gente. Voltei aqui, ó. Da porta. Pra... Dá pra vocês entenderem melhor, né? Como que é. Então, agora, vamos aqui pro corredor. Ah, não tinha o guarda-roupa também. Aqui, coloquei esse tapete aqui também, ó. Nesse corredorzinho aqui. Aqui, já deixei a porta aqui do banheiro aberta, gente. Que eu já acendi a luz, né? Pra poder ficar mais fácil, né? Mas aí, tem a porta, ó. Deixei aberta pra... Já ir clareando, né? Pra não precisar ficar... É... Ligando a luz, né? Senão, ia dar mais trabalho. Aí, assim, já fica melhor pra vocês verem. Aí, aqui o nosso banheiro. Tem uma prateleirinha ali. Tá meio bagunçada as coisas ali, mas... Tô mostrando assim mesmo, tá, gente? Então, ignora alguma coisinha aí, né? Uma baguncinha aí, mas... É assim mesmo. E avisando o lado de cá, perto do chuveiro. Essa daqui, ó. Então, gente... Ah, tem um espelho pequenininho ali. Então, agora aqui saindo do banheiro... Eu já vou até fechar a porta, porque eu já mostrei. Ah, peraí. Deixa eu apagar a luz aqui, gente. Calma aí. Gente, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like de vocês, deixa o comentário. Tá bom? Então, aqui saí do banheiro, né? A gente volta aqui pro corredorzinho. Agora, vamos entrar aqui no quarto. O quarto ainda não forramos. Mas vamos mostrar, gente. Pra vocês verem como que tá hoje. Tem duas almofadas aqui no chão. Nossa cama. Aqui tem o som do meu esposo, que ele tá vendendo, tá, gente? Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, tá? É um som muito bom, muito potente. Olha, gente. Aqui a mesa de som. Então, o meu esposo tá vendendo, tá? Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Aí, ali tá as duas caixas. Tem um violão ali. Coloquei aqui no chão esse tapetinho aqui. Agora, vamos virar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês a parte aqui do guarda-roupa. Nossa, tá tudo sujo, gente. Tem que limpar o guarda-roupa. Eu gosto de colocar um tapetinho ali também, gente. Operando o guarda-roupa. Nossa, o chão tá esquisito. Parece que tá tudo amarelado. Mas ele é branquinho, gente. Acho que é imagem que agora já tá de tardezinha também. E só a luz mesmo, assim, não tá ajudando tanto, tanto assim. Aqui, então, foi guardar roupa. Igual eu falei, falta ainda forrar, né? O quarto e o corredorzinho ali, o banheiro. Mas também tá bom, gente. Por enquanto, tá assim, mas tá bom, né? É importante a gente ter um lugarzinho pra gente morar, né? Então, graças a Deus também pela casinha, né? Que Deus deu pra gente. Aí, ah, tem uma cortina ali. Tá vendo? Tem uma cortina. Ela de noite, quando a gente apagar a luz, ela brilha. Essas flores dela aqui brilham. Aí fica bem bonitinho. Fica bem iluminada aqui, essa parte aqui dessas flores aqui, ó. Fica bem bonitinho mesmo. Aí, então, esse é o nosso quarto. É, gente. Hoje eu acho que só faltou um tapetinho aqui, ó. Agora eu gosto de colocar aqui nesse lado de cá, ó. Mas tá bom, né, gente? Tem um ali. É daqueles grandes ali, ó, que tá no corredor. Tá vendo? Acho que é passadeira, né? Que chama. Aí eu gosto de colocar um aqui também. Eu acho que fica bem legal. Então, aqui no quarto, o que mudou foi só guarda-roupa mesmo, né? Que quando eu gravei pra vocês, a gente colocava as roupas numa caixa de papelão. Mas, e graças a Deus, né, conseguimos comprar o nosso guarda-roupa. E ele é bem bonitinho, gente. Ele é lindo. É, no quarto, o que mudou mesmo, assim, no quarto foi só isso, gente, eu acho. Não é só o guarda-roupa mesmo que tem de novo, assim, no quarto, né? Que tá... Que eu tô mostrando aqui pra vocês. A mudança mais que teve, assim, foi a varanda, né? Que não tinha. Deixa eu ver. A mesa também. Que não tinha. O sofá. E a cachorrinha. E algumas plantinhas, né? O forro. Então, teve, sim, algumas mudanças. Aí, já voltei aqui, ó, pra cá. Gente, cheguei da parte de cá, ou da varandinha. Comecei o vídeo lá pra vocês. Eu cheguei mais aqui, pra vocês terem a noção, né? Visão daqui pra lá. Aí, lá tem o jardinzinho. Aí, tem o tanquinho. Tem a televisão da minha esposa aqui, ó. Que ele corta cabelo aqui, né? A barbearia dele aqui, como vocês podem ver, né? Eu tenho a cadeira dele aqui. Tem o espelho. E ali tem a bancada. Aí, tem que arrumar depois ali, ó. Pra ficar mais bonitinho ainda, gente. Então, enfim, gente. Atualizei vocês, né? Do turno da casinha, pra vocês verem como que tá hoje. Oi, Mel! Então, é isso, gente. Eu já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada aí pelo carinho de todos. Quem trouxe com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí